Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Jane, criadora do canal Crochê Jane de Quartes e do canal Artesanato da Jane. Quero te agradecer muito por você ter parado aqui nesse vídeo. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos fazer o passo a passo do nosso primeiro tapetinho do nosso aqui, ó, square de elos, né? Então, se você ainda não viu o passo a passo desse square aqui, tá? A união dele. Vai ficar no izinho do canto direito pra você, ou então, na descrição do vídeo aí, vai ficar o link dessa primeira parte aqui do nosso tapete, tá? Mas antes de começar, eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Quero pedir pra você deixar aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, compartilhar nos seus grupos, com seus amigos e deixar já a sua curtida, né? No início aí, pra não se esquecer lá no final. Quero também, gente, falar pra vocês que aí abaixo do vídeo tem um botãozinho Aderir. Então, se caso você gosta do meu trabalho, se você quer ter uma contribuição maior, fica à vontade pra escolher as opções aí, e eu ficarei muito grata por isso, né? Nesse vídeo, nós vamos iniciar com o passo a passo do primeiro tapetinho menor, né? Nós vamos estar usando a agulha de 3,5mm. Peguei minha agulha nova dessa vez. A tesoura e a agulha de arremate. Vou estar usando o barbante cru, né? Decidi fazer no cru, porque eu fiz um no cru e eu gostei do resultado. Só não sei se o verde que eu usei também vai dar pra fazer o jogo completo. Se não der, eu vou trocar as cores, mas são essas mesmas cores que a gente usou aqui no Square. Não vai sair de nenhuma cor dessas aqui, tá? Gente, eu não sei se eu falei pra vocês. Deixa o comentário. Deixa um comentário aí também o que você me achou aqui dessa peça, tá bom? E se você produzir ela por acaso, você quiser me marcar lá no Instagram, fica à vontade, tá bom? Me marca e diz que fez aqui pelo canal o jogo, né? Tô vendo o nome aqui pra me colocar nesse jogo aqui. Não sei se eu coloco o nome de um inscrito, se eu coloco jogo de cozinha Elos, né? Não sei. Tô imaginando aqui o que é que eu vou fazer. Até o final do vídeo eu decido aí. Então, nós vamos iniciar aqui, ó. Sempre eu costumo trabalhar com três pontos altos nas aberturinhas aqui. Aqui foi com três pontos altos. Mas agora essa carreira nós vamos trabalhar com quatro. Depois a gente vai mudar também, lá no finalzinho a gente vai mudar. A gente vai trabalhar com quatro, vai trabalhar com três. Porque esse escoelho é muito grande e eu fiz a primeira vez e ele ficou cofado. Tipo assim, ó, levantado. Igual chapéu, né? Então, pra que isso não aconteça, nós vamos estar iniciando aqui, ó, nesse canto próximo do... Do nosso... Aqui, ó. Do nosso leque. Vamos estar subindo aqui um ponto alto. Vamos subir aqui, fazer mais três pontos altos. Nós fizemos dois, três. Vamos ficar com quatro pontos altos. Vamos fazer aqui, nós vamos nessas carreiras, nós vamos trabalhar sempre assim. É, nas partes oval, nós vamos trabalhar duas correntinhas. E na parte reta, nós vamos trabalhar uma correntinha apenas, tá? Eu adaptei aqui pra não ficar nem babadado e nem muito cofado. Então, fiz duas correntinhas. Vou vir aqui pro meu meio do leque e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas. Venho pro meio, aqui, ó, pro espacinho. E faço novamente... Quatro pontos altos. Então, essa parte oval, pra ela não ficar a cambuquinha, nós vamos trabalhar com duas correntinhas. Duas correntinhas. Próximo espaço. Quatro pontos altos. Já temos dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Um, dois, três, quatro. É bem fácil esse tapete, mas eu vim mostrar pra vocês como que eu adaptei, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha somente, que aqui agora a gente inicia a parte reta do tapete. E vou fazer quatro pontos altos aqui. Nesse próximo espaço, faço quatro pontos altos. Quando eu chegar aqui, ó, chegamos aqui, ó, na emenda, né? Aqui onde a gente juntou. Você tem a opção de trabalhar um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Mas eu não faço assim. Eu trabalho três pontos altos duplo aqui dentro. Ó, eu dou duas laçadas na agulha, venho aqui no meio. Aqui no meio da minha união. E eu subo aqui um ponto alto duplo. Faço novamente duas laçadas na agulha, volto no mesmo canto e faço outro ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Por que que eu faço assim? Pra dar altura. Ó. Pra dar altura aqui, ó, e ficar mais reto. Porque se eu fizer aqui com ponto alto, ele vai ficar um pouco pra dentro. Então, eu não gosto, tá? Então, aqui agora eu faço um ponto, uma correntinha. E pulo aqui, ó, pro meu próximo espaço. Não trabalho aqui dentro, não. Passo pro meu próximo espaço. E faço meus quatro... Perdão, gente. Aqui é quatro pontos altos duplo, viu? Acostumada a trabalhar só com três? Esqueci que nós estamos trabalhando com quatro pontos altos duplo. Ó. Assim, tá vendo? Então, aqui agora uma correntinha e venho pra cá e faço... Os meus quatro pontos altos aqui. Normal. Ficou muito aberto esse ponto. Assim, ó. Tá vendo? Ele fica um pouquinho maior que o outro aqui mesmo, mas eu não me importo com isso não, tá? Então, faço dessa forma aqui. É... Isso aqui é um simples detalhe, né? Então, eu repito todo, é... Os meus espacinhos com quatro pontos altos. Chego no meu... Na minha união. Trabalho os quatro pontos altos duplo. Faço todo novamente aqui na parte oval. Eu trabalho igual eu trabalhei aqui. Ao invés de uma correntinha. Eu trabalho com duas correntinhas quando eu chego aqui, ó. Cheguei aqui na... Na... Entre os... Os cantinhos. Pra chegar no leque. Trabalhei os quatro pontos altos duplo. Virando pro leque, eu já uso dois pontos... Duas correntinhas de separação. E aqui, tudo, duas correntinhas de separação. Só na parte reta que eu trabalho com uma correntinha. Então, eu vou fazer toda essa minha volta e venho com vocês. Então, pessoal, olha aqui. Finalizei minha carreira, ó. Essa parte aqui tem que ficar reta no início, tá? E agora, a gente vai subir a próxima carreira. Agora, eu vou dar uma laçada na minha agulha. Vou vir aqui, ó. Onde eu fiz o meu primeiro ponto alto. Vou pegar as duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto fechando tudo aqui, ó. E ajustar. Ó. Tá vendo? Então, aqui agora, eu vou subir... Uma... Duas... Três correntinhas. Vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Mais três pontos altos, perdão. Fiquei com quatro pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Vou pular esse ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto desse aqui. Antes do nosso leque. E vou fazer... Um ponto alto. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto aqui da base. Ó. Dessa forma. Dessa forma. E aqui dentro, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um. Dois. Fiquei com cinco pontos altos. Na carreira de baixo, eu fiquei com quatro. E em cima, eu fiquei com cinco. Aqui, agora, eu dou início ao meu motivo aqui. Primeiro motivo desse tapetinho. Vai ser um tapete espiral. Então, aqui eu começo o meu primeiro motivo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular esse ponto aqui, esse primeiro, que eu tô no meu leque, ó. Bem no canto. Iniciei antes do leque, no leque, tá? E vou fazer... No meu segundo ponto alto. Um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto aqui para cada ponto alto aqui da base. Faço dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Lembra que eu falei que na parte oval, a gente trabalha duas correntinhas de separação? Que é pra não ficar... É tipo um chapéuzinho. Faço uma, duas correntinhas. Pulo esse ponto, venho nesse. E faço... Um ponto alto. No próximo... Um ponto alto. Então, aqui essa... Vai ser um tapete espiral. E a única diferença vai ser a quantidade de pontos e de correntinhas, tá bom? Depois não vai ter segredo, não. Ó. E vou fazer assim, da mesma forma que eu fiz nesse. No canto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. E venho com vocês. Olha aqui, pessoal. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos. Por que que eu tô fazendo com seis? Porque quando eu faço com cinco motivos, eu percebo que o meu tapete, ele fica torto. É... Não fica ajustado certinho na mesa. Então, eu fiz com seis motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O meu último motivo termina bem no meu... No meu último leque aqui do outro canto. Aqui, eu ainda faço duas correntinhas. Ó. O que eu fiz aqui, ó. Pulando daqui pra esse outro leque. Pra esse leque aqui, ó. Pra esse espaço aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá do leque pra cá, eu fiz duas correntinhas aqui ainda. Eu só não faço depois, ó. Então, aqui eu ainda faço duas correntinhas. Uma, duas. Que eu tô pulando do leque pro outro espaço. Se eu fosse fazer, continuar aqui, ó. Se fosse fazer igual esse outro canto aqui. Ia começar aqui. Ia ter que fazer as duas correntinhas do mesmo jeito. Então, eu faço aqui meus... Dois pontos altos. Três. Quatro. E agora, eu sigo trabalhando... Quatro pontos altos dentro de todos os espacinhos. Até chegar... Aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou repetir novamente... Tudo que eu fiz aqui, ó. Do início... Até... Aqui. Aqui. Eu sempre vou iniciar o meu motivo... É... Nos bloquinhos... Nos bloquinhos... Antes do meu... Leque. Tá? Então, eu vou iniciar o primeiro aqui, ó. Vai ficar um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Termina... Dentro do meu outro... Leque. E assim, eu vou fazer toda a minha carreira. Quando eu chegar no final... Eu volto pra gente subir a próxima. Vou explicar quantas carreiras mais a gente vai fazer... Pra vir trocar o fio. Então, pessoal, finalizei aqui minha carreira e olha só, ficou retinho, tá vendo? Por isso que eu tô trabalhando com quatro pontos altos aqui. Porque o meu... Eu não tava gostando da finalização do meu... Do término do meu tapete espiral. Então, aqui eu fiquei com... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis motivos. Cheguei aqui no meu final. Se você quiser subir aqui no final com... Uma correntinha, fecha, sobe... Anda um pouquinho... Anda mais um e sobe com as três correntinhas... Fica à vontade, tá? Você pode fazer aqui, ó... Uma correntinha... Finalizar aqui com um ponto baixíssimo... Anda um ponto alto subir as três correntinhas. Mas eu gosto de fazer assim. Doar a volta. Venho aqui na minha terceira correntinha. Doar a volta. Venho na minha terceira correntinha aqui, ó... E faço o meu ponto alto fechando tudo junto assim, ó... Que já dá a altura de uma correntinha... Já dá o espaço de uma correntinha. E aqui eu já subo o meu ponto alto. Três correntinhas. Faço aqui mais três pontos altos. Fiquei com um total de quatro. Faço uma correntinha. Venho pra cá, ó... Pro meu próximo espaço. Aqui, ó... Entre o motivo e os quatro pontos altos, faço... Quatro pontos altos aqui. Dois... Três... Quatro. Aqui eu já faço duas correntinhas. Lembrando a vocês que... Sempre que eu for trabalhar essa volta aqui, a parte oval... Eu trabalho duas correntinhas. E aqui eu sempre uma correntinha, tá? Pra não embabadar. Então, faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto aqui, ó... E venho pra cá. E faço... Aqui não vai precisar de duas correntinhas, tá? Vou fazer só uma aqui. Voltar aqui. Vou fazer só uma. Você vai adaptando de acordo com... Porque nem sempre o meu ponto é parecido com o seu. Então, você vai adaptando, tá? De acordo com o seu ponto... A sua correntinha. O seu aperto de ponto aí. Ó. Aqui, como é bem pertinho, não precisa fazer duas correntinhas, não. Vamos deixar só uma mesmo. Aqui, agora, eu já faço duas correntinhas. Que é a parte mais redonda que tem, né? Então, aqui eu vou fazer... Ó. Embaixo, eu fiquei com cinco. Aqui, eu fiquei com seis. Tá vendo? Então, sempre aumentando. Um ponto alto. Sempre fazendo dois pontos altos no espaço. Entre os motivos. E sempre aumentando um ponto. Ó. Fiz quatro, cinco, seis. Aqui, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. E eu vou repetir... Por mais... Terminando essa carreira. Ó. Sempre assim, ó. Pra depois o tapete ficar retinho no chão, tá bom? E sempre pulando aqui, as duas correntinhas, tá? Aqui, pula duas correntinhas. Aqui, precisa de duas correntinhas. E o resto aqui, com uma correntinha só. Então, eu vou precisar... Aqui, eu já fiz uma, duas. Eu vou precisar... Com essa daqui, eu vou precisar de mais... Seis carreiras. Com essa, sete. De repetição, dessa forma. Aqui, não tem dificuldade. Aqui, também, não. Porque aqui, ó. Tapete espiral. Todo mundo já sabe fazer aí. Então, eu vou precisar mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras no cru. Vou fazer nove carreiras no cru. Começando com a primeira. Então, aqui, eu já tenho uma, duas. Iniciei a terceira. Vou completar minhas nove. E volto com vocês, tá bom? Então, aqui é o tapete espiral. Com a diferença de quatro pontos altos. Correntinha, uma só correntinha aqui. Duas correntinhas nas partes ovais. E os motivos do nosso tapete espiral. E olha que coisa linda, gente. Eu amei esse square de elo aqui. Eu vou fazer jogo de banheiro também com ele, tá? Porque eu amei demais ele. Então, eu vou fazer minhas nove carreiras no cru. E volto com vocês. Pessoal, finalizado aqui as nossas carreiras, ó. Olha só como que ficou. Ficou retinho também o nosso tapete. É... Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove carreiras de aumentos aqui. Pra fazer o nosso motivo espiral. Ficamos aqui com, é, três, seis, nove, doze pontos altos, tá? Nessa última carreira. Aqui foi os quadrinhos de quatro pontos altos. E agora, a gente vai iniciar mais... É... Vamos fazer mais três carreiras. Duas carreiras iguais, tá? Sendo que uma carreira... Aqui, ó. Deixa eu ver. Essa última aqui é diferente. É com três só. Sendo que essas duas carreiras que nós vamos fazer aqui... Nós vamos fazer uma no vermelho... E uma no verde, tá? Então, nós vamos repetir essa mesma carreira aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente tava fazendo o início. Sendo que a primeira vai ser no vermelho... E a segunda no verde. Quando eu fizer essas duas carreiras... Eu venho com vocês pra explicar a próxima carreira, tá bom? Finalizado, pessoal, as duas carreiras aqui do nosso tapete. Olha só. Ficou retinho. Agora, eu vou fazer... É, a próxima carreira vai ser praticamente igual. A diferença é que... Ao invés de fazer os quatro pontos altos aqui nessa parte aqui... Eu vou fazer somente três pontos altos, tá? Aí, aqui, ó. Eu lembro que eu falei pra vocês que vocês vão adaptando... Sempre de acordo com o ponto de vocês. No caso, se for embabadando, você diminuir uma correntinha... Ou aumentar uma correntinha, se ele, caso, for ficando cofo, né? Então, aqui, ó. Nessa carreira minha aqui, eu já diminuí. Eu fiz só uma correntinha. Em todas... Em todos os espacinhos, tá? Então, se o seu eu tiver embabadando, ou tiver, né? Aí, você tira uma correntinha, tá bom? Aqui, agora, eu vou iniciar a próxima carreira no vermelho. Agora, eu vou trabalhar no vermelho, novamente. E vou tá fazendo aqui, ó. Um ponto... É, três pontos altos aqui dentro. Ao invés de ser quatro pontos altos, agora, a gente vai trabalhar somente com três pontos altos, tá bom? Nessas partes do... Espacinho. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular aqui pro próximo espaço. E vou fazer... Vai ser repetida, só essa diferença, com três pontos altos, tá bom? Fiz três. Faço uma correntinha. E a correntinha também, tá? Que é... Diminuir a correntinha pra não ficar embabadada o seu trabalho. Você vai colocando correntinha e tirando correntinha de acordo com a tensão do seu ponto aí, tá bom? Pra não ficar uma coisa embabadada. E nem ficar, também, repuxado, né? Então, aqui, agora, eu vou repetir todo. Vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo nessa carreira todinha. Quando eu finalizar ela, eu volto pra gente iniciar o nosso bico. Terminamos, pessoal, a nossa carreira. Olha só, ficou nesse detalhe, assim, ó. E agora, nós vamos fazer novamente com o fio cru, tá? Então, nós vamos iniciar novamente com o fio cru. Então, aqui, agora, a gente já vai iniciar o bico. Não vou precisar mais de nenhuma carreira, é... Desse mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Então, eu vou fazer o primeiro início aqui com vocês. Vou começar aqui, ó. Bem aqui no último grupinho de três pontos altos. Eu vou iniciar com ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Que eu vou ficar com um leque de quatro pontos altos, ó. Aí, eu vou contar. Vou pular aqui, ó, três pontos altos. Um, dois, três. No próximo, eu vou fazer outro leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Venho no próximo. No quarto, eu faço um leque com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Aqui é o início do nosso bico, tá? Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço meu leque de três pontos altos. Nesses motivos aqui da parte oval, a gente vai trabalhar dessa forma. Trabalhando os três, pulando sempre os três pontos altos. Ó. Ficando assim, ó. Que agora eu pulo os três pontos altos. Venho no espaço. E faço o leque novamente com dois pontos altos. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Vou fazer assim toda a parte oval. Quando eu chegar na parte reta, eu volto com vocês. Quando eu chegar bem aqui assim, ó. Aí, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Finalizei a carreira. Já do início do nosso bico. Aqui, eu já fechei com um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou andar aqui pro próximo ponto alto com outro ponto baixíssimo. Vou vir pro meio do nosso espacinho. De uma correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer agora aqui. É, duas correntinhas. E aqui, agora, eu faço dois pontos altos. A carreira de baixo eu fiz com uma correntinha. E essa eu vou fazer com duas, tá bom? Então, sem nenhuma correntinha de separação, vou pular aqui pro meio do meu espacinho de correntinha. E faço novamente um leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E dois pontos altos. Essa vai ser a repetição de toda essa nossa carreira aqui, ó. Sem nenhuma correntinha de separação. Pulo pro próximo espacinho. E faço o leque novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Quando eu finalizar, eu volto. Perdão, fiquei rouca. Quando eu finalizar, eu volto pra gente subir a terceira e última carreira, tá bom? Aqui do nosso bico, ó. Nós já estamos na parte do bico. Tá? Então, eu vou terminar toda a linha. Finalizei a segunda carreira aqui. Já andei pra dentro do meu leque com um ponto baixíssimo. Aqui agora eu subo três correntinhas. Trabalho um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Pegar as duas laçadinhas. E vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pego as duas laçadinhas novamente. E faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois picôzinhos aqui, ó. Vou trabalhar aqui dentro, novamente, do meu leque. Dois pontos altos. Essa é a nossa última carreira, tá? Então, fica assim, ó. Sem nenhuma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço de correntinha. Trabalho um ponto alto. Segundo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho na laçadinha aqui, pego e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Fiquei com dois picôzinhos. E faço aqui dois pontos altos. Essa vai ser a repetição de toda a nossa terceira carreira, tá bom? Então, nós vamos trabalhar toda ela assim, ó. Terminando, eu volto finalizado o meu tapete. Mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Então, pessoal. Finalizamos aqui o nosso tapete, ó. Olha só como que ficou lindo. Maravilhoso esse bico, tá? Ó. Ficou retinho, tá bom? Aqui, aqui. Ele ficou bem retinho, ficou bem grande. É, eu vou fazer o vlog desse jogo todo. Mostrando pra vocês o peso, os tamanhos. E vou mostrar pra vocês quantas flores vocês vão usar pra fazer a passadeira. Eu não vou gravar o passo a passo da passadeira, porque é um trabalho repetido. Então, é... Eu não acho necessidade de trazer aqui pro canal o passo a passo da passadeira. Mas no vlog eu vou mostrar pra vocês como que vocês... Quantas flores vocês vão usar aqui. O tamanho que vai ficar ela. Tá bom? Então, porque não vai precisar repetir, não. Tá? Esse passo a passo aqui não vai ter modificação nenhuma. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha só que lindo, gente. É... Esse bico aqui é muito lindo. Um beijo e um queijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. 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 Um beijo.